E aí galera, voltou para mais um vídeo aqui, eu sou o David Dias e vim fazer mais um vídeo da hora para vocês. Então esse começozinho aí que vocês viram faz sentido com o título, faz sentido. Porque daí foi o primeiro dia que eu não lavei o cabelo, como eu não tinha falado nada, eu deixei no começo do vídeo e hoje é o segundo dia já, então já deixe seu like aí, se inscreva no canal. Para começar o vídeo direito a gente tem que fazer introdução, então bora para a introdução para começar esse vídeo. Meu Deus do céu, cara, essa introdução vai entrar para a minha lista dos favoritos, que ficou muito top. Falei que você não gostou? Você não gostou? Eu sei que você gostou. Como eu disse no título, sete dias sem lavar o cabelo. Eu ouvi esse vídeo aí no canal do Gustavo Lázaro, então crédito total a ele aí. E eu gostei e eu vou fazer, porque eu quero ver como que fica. Como eu disse aí, o começo do vídeo foi o primeiro dia sem lavar, eu já estou no segundo dia, que é hoje, ó. E eu estou mostrando aqui o resultado. E ele está começando a embolar, cara. Está embolando e está pesado o cabelo, ó. Está começando a ficar oleoso também. E sempre dá caspa a partir do segundo dia sem lavar em mim. Então eu quero ver como que vai ficar aí. Cala a boca, seu irmão do David bosta. Eu sou o David. Então eu vou ver como que vai ficar aí. E eu vou voltando aí até dar o sétimo dia. Vou mostrar o resultado, ó. Vou dar um 360 aí hoje. Então todo dia eu vou vir aqui, mostrar como que está. Então eu não vou ficar falando muito, né? Tamo junto. E aí galera, já estou no quarto dia já, ó. E ele está muito oleoso. Está muito, com muito frio, ó. Sem dizer que a caspa atacou de vez, cara. Muita caspa. Coça muito. Ele está tão oleoso, ó, que está menos volumoso. Até fica mais bonito, mas está muito oleoso, cara. Então eu vou dar um 360 aí pra vocês. Amanhã eu volto aí de novo, dando mais notícia. Agora já no quinto dia, olha como que está. Está muita caspa. Muita caspa mesmo, cara. Muito seco, muito oleoso ao mesmo tempo, ó. Uma bosta. O aspecto está bonito. O negócio é a realidade mesmo. Muito seco e aqui muito oleoso. Está uma bosta. E aí galera, chegamos no sétimo dia aqui. E... É isso que aconteceu, né? Olha como que está. Muito frio. Muito, muito, muito frio mesmo, cara. Muita caspa também, ó. Coçando. Está coçando muito, cara. Está uma bosta. Não dá nem para passar a mão. Ó, vou passar a mão. E como que fica as pontas também, ó. Resumindo. Está tudo cagado. Tudo cagado mesmo. Então eu não recomendo que vocês façam aí. Porque vai dar muita merda no cabelo de vocês. Está vendo? Foi da hora de fazer essa experiência. Porque é uma coisa nova aqui no canal, né? Pretendo fazer mais. Mas depende de vocês. Depende de vocês, seus abençoados. Então aí vai comentando se vocês querem mais vídeos assim. Valeu. Tamo junto. E até a próxima, velho. Vou cuidar desse cabelo agora. Falou, galera.